O Espírito Santo é um mentor de toda a Igreja. É o que nos funde como cristãos. Portanto, nós somos cristãos do credo no qual nós professamos, com a realização e a função dinamizadora do Espírito Santo. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, todos eles são um. E isto é um momento, e acho, como pai de todos nós, a gente diz que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos eles são um. Se são um, dinamizando todos num só, congregando toda esta gente em volta do mesmo, é um sentimento de família, de alegria, de até muita esperança. E até na nossa relação com Deus, nesta vida, para além desta vida, chegando à outra vida. Portanto, é assim. Este é o meu sentimento. mais que a dinamização toda, de tudo o que se passa. Acho que o Espírito Santo faz coisas maravilhosas em cada um de nós. E em cada um de nós, se me faz a mim, faz ao outro meu irmão. Se todos estamos unidos, ele está no meio. E ele está a dinamizar tudo. A nível da paróquia, elabora-se a festa cristã, claro, toda a parte que é a festa cristã, portanto, desde a procissão, a missa, normalmente, mas isso já se fazia anterior a haver a festa com esta dimensão ligada às festas do Divino Espírito Santo de Alenqueri. Tentávamos sempre, neste dia, de Pentecostes, fazer as profissões de fé, uma celebração mais festiva. A procissão percorre quase todas as ruas da nossa localidade, ou seja, parte daqui da igreja, dá a volta às nossas ruas todas, depois volta aqui outra vez, e o bolo é servido aqui no lado da igreja. Portanto, temos, na procissão, eu acho muito interessante, ir o gaiteiro, porque era como nos tempos primórdios, não havia as bandas, era o gaiteiro, e aquilo até faz um certo sentido, parece que até comove. e o que é um certo sentido? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E eu falo aí, talvez há 40 anos, 30 e tal, 40 anos, tínhamos aqui um sacerdote em que pelo menos por duas vezes fazíamos a procissão do Espírito Santo, onde não havia bodo, não havia nada disso. Mas havia a procissão só por si e, nesses dias, os miúdos faziam a profissão de fé e ele tinha, havia aí um casal que tinha a croa do Espírito Santo à maneira antiga, sem ser aquela que nós temos porque tem o piquinho e a outra mesmo, e croava-se as crianças nessa celebração que iam fazer a profissão de fé. Portanto, houve um corte com a dimensão que tem hoje, mas dentro da igreja sempre se manifestou este dia como um dia especial. É porque a nossa paróquia é a paróquia do Divino Espírito Santo e mesmo no seio da igreja, mesmo sem haver as festas, havia sempre uma situação mais vestida. Agora, continua a ser a missa vestida e há uma parte depois do boto, como era tradição nos tempos antigos, e como temos ali quem dava 3 mil reis e um touro para as festas do Divino Espírito Santo. Portanto, é uma tradição muito antiga, enraizada nesta paróquia. Houve uns anos que parou, mas depois recomeçou e com alegrias de todos. Portanto, é uma tradição muito grande. 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 Amém. Mas antes de encerrarmos com a pandemia, tivemos aqui um coral, aqui um coral dentro da igreja. Houve um tempo musical aqui dentro da igreja, mas é o ponto, um tempo de convívio, um tempo onde todos partilham da mesma dimensão. O boda é assim, temos aqui a cozinha social ao lado, não é? O boda é um tipo de sopa da pedra, é um tipo de sopa da pedra, é. Feijão, carne, chouriços, couve, e depois é isso. Normalmente é sempre assim. O bodo era aquela sopa feita à maneira antiga, com a carne esfiada dentro, mais carne de vaca que carne de porco. Eu lembro-me da minha mãe fazer essa sopa, que era a sopa que se dava antigamente às pessoas com mais dificuldades, e então aquela panela estendia-se para muito mais pessoas. Mas aqui é a mesma sopa com a carne esfiada, chouriços, a linguiça, as couves e os feijões, isso assim. E aí